Vamos com o Deus Cessar, vai subir, hein? Vamos com o Deus, vambora 1, 2, 3 e 5 Vai, vai, vai A flora é confunda viradouro Eu não subi no direito A flora é confunda viradouro Onipelo Aluceno Marcelo Olha, viradouro Chega No 3, olha isso de vocês 1, 2, 3 Eu não escutei, menino Vamos lançar com o bem, no 3 Vamos lançar o som Olha isso de vocês 1, 2, 3 A hora é essa Ela aviou, ela aviar É o ninho da serpente jamais que tinha faltar Ela aviou, ela aviar É o ninho da serpente preparado pra lutar Arroba o boi Arroba o boi Arroba o boi Eis o poder Eis o poder, eis o poder que nasceja na terra Nos pra vencer essa guerra A força do fogo Acho que abençoa É a água é essa Eu não escuto a coelho É a alma de casamuna Com reforma de mulher O nervoso de liberdade Música Sem terminar o fundamento, a força da vida, semente de uma bênção, vive em mim, vive em mim, a irmã dele que venceu a dor, a força retente e poder, e minha luta minou, faz semente eu não ter comigo, arco-íris que no céu vai clarear, ai, que seu veneno seja o meu poder, é assim que importa o amanhecer, sagrado o meu puxou, quando o siso respeitam, amam com a fé, que os sabores chegam ao seu afé, é o mavião, 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 A roupa foi também, deixou a ser uma checa, na roupa e no couro, levando nesse chão, a sua proteção, é a vitória da viradouro, a roupa foi também, deixou a ser uma checa, na roupa e no couro, levando nesse chão, a sua proteção, é a vitória da viradouro, O trabalho dele não é o mavião, é o mavo, é o mavião, é o mavião, é o mavião, é a vitória da viradouro, o mavião, é o mavião, é o mavião, elogeno, é a vitória da viradouro, E a época rainha, que é feira do canoqué Sempre a noite do cabelo, na poxa da mina Semente de uma beijinha no pé É cantado de Pocu, a Pátria da Maria E a época rainha, que é feira do canoqué Sempre a noite do cabelo, na poxa da mina Semente de uma beijinha no pé Viva em mim, viva em mim A igreja de mim é do seu ador A moça é feira do canoqué Viva em mim, viva em mim Mas eu vejo em mim, viva em mim A cruz que no céu vai caminhar Aí, que seu guerreiro seja o meu poder Vê sem que pode a lua conhecer Sagrado o governo do chão Quando se superestem, provoca o bem E os sabores agravam o seu ador É a navião, é a mafiar Meu filho da serpente, jamais tem que afrontar É a navião, é a naviar Meu filho da serpente, não pode passar A roupa foi meu pai, a roupa foi meu bem Deixa eu nascer no chão, a roupa foi meu bem Derrama no chão, a sua proteção É a vitória da vida novo A roupa foi meu pai, a roupa foi meu bem Deixa eu nascer no chão, a roupa foi meu bem Derrama no chão, a sua proteção É a vitória da vida novo A roupa foi meu bem Doi, a roupa foi meu bem